Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo hoje de manhã Eu acordei agora e não quero fazer nada Ai, eu quero só me espreguiçar aqui um pouquinho Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo hoje de manhã Eu quero fazer um daily vlog hoje Eu não sei como tá minha cara hoje, hoje não, né? Agora tá horrível Eu acho que tá horrível a minha cara agora Mas tudo bem, eu tô aqui me arrumando aqui, ó, colocando a roupa com esse serelepezinho aqui Porque eu vou lá, tipo assim, tipo assim, hoje no dia vai ser bem cheio Tipo assim, tipo assim Vou primeiro ir lá na madeireira, vou ter que ir lá também lá na coisa de tela Que eu vou colocar a tela na janela Vou também ir lá no negócio pra comprar alguns ingredientes lá do café da manhã japonês E é isso, um monte de coisa, gente, vou começar agora Tô atrasado já, já devia ter me arrumado duro pra sair porque já é 9 horas E eu tô aqui ainda Ai, quero dormir mais Não posso Então é isso aqui, ó, meu look do dia Calça e camisa Eu não sei vocês, mas eu acho que meu olho tá meio vermelho Porque assim, eu acordei, eu fui meio que obrigada a acordar Porque eu dormi tarde e tive que acordar cedo Ai o olho fica vermelho Só que, gente, uma coisa que eu uso muito Que eu, aliás, eu não consigo mais viver sempre Tipo assim, pra vídeo e pra tudo É isso aqui, olha Colírio e Moura Brasil Porque, gente, tem gente que acha que eu sou drogado por causa do meu olho Só porque o meu olho é meio vermelhinho Às vezes tá, sei lá, irritado O povo acha que eu sou drogado por causa disso Então, assim, esse colírio em Moura Brasil, ele é muito bom, gente Não é pra pagar, tá? Ai, 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 não consigo Peraí aqui, ó Sempre o primeiro peguinho é meio difícil Ai, peraí, tem que abrir o... Só que uma coisa, gente Você coloca o colírio, tipo assim Tem que colocar uma pingada bem grande, sabe? Uma pingada boa Porque senão ele, tipo assim, não fica... Não lubrifica tudo Acho que é isso, lubrifica Quando você coloca o colírio, sabe o que acontece? Ele desce pelo nariz Sim, gente, é bem estranho, inclusive, se você for usar colírio, tal, não sei o que Você vai espirrar um pouquinho mais por causa disso Ele vai ficar saindo pelo nariz É meio chato, mas tudo bem, né? Gente, tá vendo, ó É isso Isso por conta do colírio Ele desce pelo nariz, você espirra Mas tudo bem Mas, enfim, tô pronto Aí agora, vamos sair Então, gente, ó Nós já tô aqui no carro Vocês podem ver que o meu olho, ó Já tá branquinho, né? Esse colírio faz milagre pra mim, sério Então, agora a gente tá indo lá na madeireira A gente vai onde? Tio? Madeireira ou... É, não, é joia dos dois, né? Madeireira e tela É porque eu vou colocar a tela lá na janela pro gato, ó Pro gato não sair Gente, aquele gato, ele é muito serelecrico É serelecrico que você fala É serelecrico Tipo, que é muito bagunceiro Então, a gente vai lá e vai ver se tem alguma telinha lá, não sei o que Em seguida, a gente vai procurar os produtos do café da manhã Japones Aqui, gente, olha Cheguei nas telinhas A que eu vou comprar pro gato É uma pequenininha Essa aqui é muito grande, olha Essa aqui não dá, não Então, gente, já comprei aqui a telinha, vocês viram como é? É bem facinho E o engraçado é que a tesoura corta ferro, é bem legal O problema aqui é se colocar esse negócio agora Cabe no carro, né? Vai caber sim Então, gente, eu parei aqui agora porque aqui, sabe o que tem? Tem uma big coxinha Eu não vou comer, não, eu vou comer de cima, eu vou comer de cima Só cinco reais Isso aí, faz tu pagando as nossas coxinhas Cinco reais tá barato Lá perto da gente é quatro reais, bem menor que essa Então, gente, olha só que grande essa coxinha Ele trabalha com mídia Ele trabalha com mídia, então... É muito grande É de frango catupri Sério, gente, tá sendo bom Nossa, essa gravação tá do presente Pode vir, pode vir Pode vir E aqui, gente, olha, pedi um chocolate quente com chantilly em cima Olha só que chique Pode ir bom? É bom Então, gente, muito melhor que coxinhas gigantes Até porque isso aqui você não vai estragar, né? Olha só, é aqui que fica Big coxinha Caso vocês queiram também vir aqui Sério, super, super legal E nem caro, né, gente? Cinco reais por uma coxinha dessa grandona Lá onde eu moro é quatro, cinco reais uma coxinha menor Então, gente, aqui, olha, a gente não compra as madeiras Agora a gente vai pra casa, não, não A gente vai lá no outro mercado Comprar as coxinhas lá do... Graveu de frente, menino Aí a gente vai lá no mercado e compra as coxinhas lá do... Lá do café da manhã Bora aqui, bora gostar Aqui Gente, minha boca é muito grande isso aí Teve uma época que eu queria fazer cirurgia pra diminuir ela Porque ela é muito grande Olha só Bom, gente, agora sabe onde eu vou? Eu vou lá na Nippon É lá onde vende coxinhas de coisa japonesa É coxinha não, né? Comida, então não é só japonês Aqui, gente, a lancha Nippon que eu sempre venho Eu tenho que comprar, olha, quatro coisas Pasta miso Sokei sokei shito É... o que mais? Tofu Não, é tofu Tofu E... Ah, alga, uma cucu Acho que é assim, sei lá que isso Aqui, gente, olha, tem peça aqui, olha Dashi seco Pasta de miso Tofu Cortado em cubos E cebolinha É isso, é pouca coisa Então agora, bora procurar Gente, olha Eu acho que tem que comprar uma alga Porque lá na receita que eu vi Não tinha alga Mas na internet que eu vi Outra receita tinha alga Eu não sei Eu tenho que comprar uma alga Peraí aqui Qual alga eu vou comprar? Então, gente Olha só aqui, olha Já peguei todos os ingredientes Para fazer o misoshiro Que é a sopinha japonesa Aqui, olha Tem um hondashi Tem a alguinha Tem aqui, olha O miso Que é aquela pastinha E tem aqui o tofu Aí agora Falta só do que? Falta só o chá verde Tipo assim O coisinha pro chá, né? Ah, a cebolinha Que não vende, não Que deve vender Mas eu vou comprar aqui E o que mais? O salmão Falta salmão E outros negocios Mas salmão é o mais importante Dessa receita aqui, olha E mais aqui, olha Já tenho tudo Então, gente Olha só aqui Já comprei tudo, gente Isso aqui vai ser o café da manhã Mais caro que eu vou fazer Até o momento Só aqui, olha Deu 50 E eu nem comprei o salmão ainda Então aqui, eu comprei todos os ingredientes Pro misoshiro É assim se fala Misoshiro Inclusive também comprei o arroz Eu não mostrei pra vocês, né? Mas eu comprei o arroz O gohan É o arroz japonês Sim, gente Eles comem arroz Não tá fazendo amanhã Gente, olha A feira era aqui Será que acabou? Olha, só tem carro passando O bom é que na feira Vendia salmão fresco, sabe? E mais barato Só que como não tem Vamos ter que ir lá Olha o que tem aqui É um ninho Bora ver se tem ovo Não tem ovo Então agora Bora lá no mercado Ver se lá tem Ai, gente Tá vendo que hoje Eu tô só caminhando? Ai, caminha é muito bom Ai, para a árvore Gente, encontrei aqui Olha o salmão Esse daqui Que é o salmão que eu tenho que comprar Mas eu não tô nem um pouco feliz Porque olha o preço Esse negócio R$41,75 Só esses dois aqui Esse é o café Mais caro que eu vou fazer Mas eu tenho que fazer Olha, filé de peixe congelado Salmão em pedaços Só que eu não vou comprar aqui R$41,00 Eu vou procurar outro lugar Porque você acha mais barato Para a gente poder comprar Esse negócio Salmão em pedaços Gente, olha Vim aqui em outro mercado Procurar o salmão E aqui não tem Olha só Não tem salmão em lugar nenhum Aqui, olha Tem só outro lado Tem esse daqui, olha Cação Tem tilápia Sei lá o que Tipo, mas não é esse Tem que ser salmão Olha Esse aqui bem grandão Mas não tem que ser esse Tem que ser salmão Então, gente A saga continua Já fui olhar Em três mercados Procurar esse peixe Salmão E não tem Tinha lá naquele Só que vocês viram É muito caro R$41,00 R$42,00 Olha a minha música Então, agora a gente vai Em outro mercado Para ver se a gente acha Esse salmão Então, gente Agora esse é o último Mercado que a gente vem Esse aqui, olha É aquele sonda lá Que é 24 horas Esse aqui é o mercado Bem legal E aqui eu tenho certeza Que tem o salmão Grelhado Por um preço bem legalzinho Eu poderia ter comprado Lá de R$40,00 Mas eu quero economizar Eu quero economizar Então eu vim aqui, olha Pra gente ver se tem Claro que tem Gente, olha Encontrei aqui os peixes Bora ver se tem salmão Olha, aqui tem um monte de pedaço Assim, olha Já Cortado Aqui Espera aí Gente, eu falei pra vocês Que aqui tinha mais barato Não tem o salmão já frito Frito não, né Já grelhado Mas olha só O salmão aqui na bandejinha E muito mais barato, olha R$19,00 Cadê, olha Tem mais aqui, olha R$28,00 R$20,00 Olha R$20,00, R$20,00 R$14,00, gente Então, gente Olha lá, vou pegar esse salmão aqui R$19,00 Então, gente Vocês viram como é legal aqui E aqui tem de tudo Sério E é bem barato Vocês viram Aqui eu comprei Olha esse pão de cebola Que ele é muito legal Tal, não sei o que Mas é isso, gente Nossa saga hoje Acabou Agora a gente vai pra casa E amanhã a gente vai ter um vídeo lá De meio dia Café da manhã De japonês Então, gente É isso Eu vejo todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau